Tem 6 Ops, peguei Deixa eu botar a carne em geral Botei 6 caras fazendo lá Não, vou fazer, vou fazer Cadê? Pera aí Pera aí, Adriana, pera aí Eu tenho que botar de acordo com o negócio É aqui, desse lado, Adriana Pera aí, vou botar aqui São 2, né? 2 caras Bota aí Vou tentar virar Ah, não era assim Tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.